A gente começou a pensar em uma campanha que fosse objetivada no sentido de qualificar, questionar os programas de cultura dos candidatos e também, de certa forma, o controle social sobre cada plataforma proposta. Então, essa campanha da cultura tem se materializado muito fortemente como algo que a gente chama a cidade que queremos. Para nós é muito importante debater e esse evento do Fora do Eixo tem esse caráter de Cone Sul ou de Mercosul, porque um dos papéis que a gente vê como papel central da indústria criativa de Porto Alegre, de Porto Alegre, é justamente o de ser uma cidade referência culturalmente desse polo no Mercosul. Essa é a nossa vocação. Eu acho que, pelo momento que o Brasil vive, nós vivemos a primeira grande eleição com perspectiva de discutir os centros urbanos. Na verdade, Porto Alegre é uma cidade que é marcada pelo fluxo do movimento cultural em áreas físicas da cidade, né? Quer dizer, o nosso território, o movimento foi buscando saídas para os cercos que foram sendo criados. Agora, o cara tem que entender que a cidade sobrevive dos serviços, certo? Economicamente, a nossa cidade gera emprego porque tem restaurante, bar aberto e loja. Se tu tira os serviços e a cultura do centro da cara da cidade, a lógica da secretaria passa a ser ter orgulho de quantos bares ela fecha. O Brasil ainda debate em certos momentos e quer ser uma grande indústria, uma grande fazenda e não percebeu que a gente tem que gerar tecnologia para mandar nas indústrias e nas fazendas, né? A gente defende que a cidade estude a possibilidade da implementação da internet livre, mas eu acho que a gente tem um passo anterior ainda. A internet livre é super importante, mas ela pensada sem uma política de inclusão real, dos mais pobres, a tecnologia, ela não é uma ferramenta de construção de justiça social. Então, ou a gente inclui desde cedo, e aqui a política de longo, de médio prazo, de dez anos, de quinze anos, ou a gente não vai ter essa tecnologia a serviço da democracia real, porque democracia real é igualdade de condições, né? Não é só igualdade de acesso, é de condição de acessar. Existe algo, tratando de verdades individuais, mas mais especificamente de direitos dos LGBTs, que possam ser feitos na prefeitura. Tem várias formas, né? Uma é educar e a outra é por mim, quem pratica preconceito. A prefeitura, ao contrário do que alguns dizem, tem bastante poder. Eu acho que a gente tem que conseguir mostrar pro Brasil que a maior riqueza que a gente tem é que a gente, dos maiores países e daqueles que têm desenvolvimento econômico agora maior, a gente é o que mais respeita a liberdade religiosa. E pra mim, talvez sejam as duas questões mais complexas de não existirem, a liberdade das religiões e a libertação sexual, porque são as duas coisas mais íntimas nossas.